ok continuando a reforma aqui a gente vai fazer um negócio bem mais muito mais filé agora eu preciso que essa que essa sessão funcione muito muito bem e para ela funcionar eu preciso de uma boa reforma aqui aqui remover tudo modifica posse de lugar modificar isso eu sei já tô sei você essencial mais chato isso aqui é que ele não tem linha bora acredito que eu vou colocar mais eu vou muito eu vou trazer as fornalhas para cá também e isso aqui tá aqui tá beleza em nossa senhora aqui devia ter vindo reto gente aqui olha só que gambiarra do caso está aqui vai ficar com um outro vídeo eu vou reformar essa parte aqui é que a gente vai modificar vamos colocando os construtores sair daqui construtor construtor ai 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 acho que não não dá para ter a parede né não corta desse jeito encaixar ele aqui tirar aqui expandir isso aqui também eu dou um jeito aqui não vai ficar aqui tem que ficar do lado eu acho que ele encaixa outro construtor do lado é isso encaixa aqui que a gente vai produzir esses dois vão dar conta que já tem mais um fazendo então são três certo agora a gente precisa só botar uma forma a gente vai colocar aqui a fornalha para essa fornalha funcionar ela tem que dividir por igual para isso dar certo isso aqui é o que a saída na entrada saída está aqui está sendo usada já né por que que isso está assim eu vou arrumar aqui também não aguento ver esse aqui assim não tem um monte de recurso está de boa está errado né fazer o que mexer tudo essa aqui tá a única coisa que tá tá mais ou menos ainda esse aqui ok deletar o que ficou do meu inventário de cobre de ferro tá como como que a gente vai fazer para isso ficar realmente otimizado né ela está saindo aqui a gente tem vou tirar essa rampa daqui deixa eu botar uma parede deixa eu botar uma parede que eu quero fazer pode ser essa parede aqui mesmo isso está aqui está tranquilo ó esse piso esse a base está tão torta que esse piso consegue estar desalinhado com esse piso de baixo é incrível o que eu fiz aqui ó aqui a gente pode tirar ai que volta desgraçada que eu fiz para isso aqui isso aqui eu não vou deletar porque isso é importante aqui está usando mas vai ser realocado sim ah tá vamos lá alinhar fornalhas eu preciso de mais fornelas e containers né se eu botasse um container aqui alinhadinho no meio que eu eu virasse a boca aqui e virasse para cá tem que virar na altura correta que deve ser essa aqui aqui mas né aqui 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 isso resolvemos um container né ok reto né pelo amor de deus que eu tenho esse aqui eu tinha colocado no começo para poder subir ali em cima com certeza e matar uns bichinhos mas não é mais necessário ok daqui nós temos a saída de container né a saída está aqui ele vai enchendo enquanto a gente vai montando o restante da base então a gente vem aqui fornalha vamos lá alinhar com parede 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 as paredes aqui ó pode fechar aqui e aqui isso fica legal fica da hora ok vamos lá essa aqui aqui não pode ser isso tem que ser tem que ser mais pra frente aqui isso isso aqui aqui a gente bota um unificador de esteiras deixa ele ver aqui acho que ele snipe assim isso ou não né eu acho que eu consigo isso aqui ah que dói esse negócio de espaço ocupado é chato né ai aqui não dá também só vai direto vai ficar tão esquisito vindo direto para para chefe é como assim ai que dó mano ai que dó mano se olhar aqui vai vir certo sentendo isso essa aqui já vamos produzir o lingote de ferro sem overclockar mas aqui vamos trabalhar de boa ok posso fechar essa parte chica vou ver oalin ai que dá para nossa sim aqui tá aqui tá aqui beleza e na ai que eu vou fazer aqui feito isso aqui agora a gente vem aqui já vai sair os lingotes cada lingote desses aqui vai ser conectado num contêiner né tem que sair dali para o contêiner para essa máquina aqui então tá faltando tubo agora a gente vai ajeitar essas chapas de ferro aqui para alinhamento o alinhamento que eu quero é o seguinte seguinte eu vou trazer pra cá será que eu trago que já tá aqui né então vou aproveitar mas não posso e aqui e fazendo aqui aqui não tem que ser um para trás Aqui Aqui Eu fiz o mesmo, né? Eu fiz a mesma coisa Tá, não rola Se eu fizer aqui Ele vem reto aqui Aí aqui eu boto outro unificador Logística, unificador de esteira Esse pode vir um pra frente desse Aqui, vem aqui Encaixa ali, pronto Os lingotes já tem saída Uma boa saída, inclusive Diria, de passagem Então, esses lingotes aqui Já vão vir pra cá Vou pegar aqui Aqui, que já não tá mais produzindo nada Joga pra cá Aqui a gente já desmonta Já vão fazer um negócio bem clean já Você tem aí, ó Eu vou montando você aqui rapidinho Ok, agora é o seguinte São os unificadores aqui Ali tá produzindo já de vento e poupa Parede, parede, parede Parede, parede Parede, parede Eu vou pegar Eu vou pegar Oh, do espaço ocupado devido a altura? Ok, sem problemas No worries Aí aqui A gente vai fazer eletricidade Eu posso fazer qual? Todos? Ok Fazer o MK2, MK3, triplo? Não dá Vou fazer isso aqui mesmo A gente vai instalar aqui em cima Daqui a gente vai instalar Aqui Aqui Aqui, aqui Faz esse Como assim o espaço do piso é muito íngreme Deixa eu Ah, não tá chegando Ah, eu não conectei o minério ainda, né? Ok Futuramente eu pretendo assim que eu alinhar as paredes da base Eu vou modificar toda a parte elétrica Esses fios vão sumir tudo Pretendo fazer, inclusive, rebaixados ainda, né? Toma mais esse tanto aqui Ok, como que eu vou fazer aqui? Esse espaço aqui Eu ainda posso fazer assim, ó Posso fazer assim Esse aqui entra aqui, né? Isso Onde que é a saída? Aqui é a saída e aqui é a saída Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer um negócio Cadê o meio? Aqui é o meio Vamos ver se eu conseguir Aqui Daqui A gente pluga aqui Aí, ó Aí Eu podia ter feito isso rápido, né? Mais fácil Eu podia ter feito isso reto Aí Pronto Isso é um sistemazinho Filé Olha só De armazenamento Vou conectar aqui já Pra ir fazendo, né? Mesmo esquema Aqui Aqui Tá fazendo Pronto aqui A gente vai fazer Vou pegar um Um divisor Um divisor de esteira Colocar ali E agora A gente precisa Fazer os alinhamentos Corretos, né? Aqui Esse aqui Ele pluga aqui Mas eu não quero Vamos jogar esse divisor Vamos jogar esse divisor Mais pra cá Isso Pronto As esteiras estão Esteiras não, né? Tá tudo É isso O que? Que coisa é essa? Ficou Estrago Tá enferrujando? Fechou Aqui Tá pronto Aqui Já tá Produzindo Aqui Já tá saindo Tá produzindo lá Tá tranquilo Então Eu acho, né? É Esse aqui Overclockado Aqui Meu Deus do céu Deixa eu guardar Esses lingotes Aqui Agora Agora vai render Mesmo Agora vai render Pra caramba Por quê? Porque aqui Essa máquina Aqui Essa saída Aqui Vai vir pra cá Que é onde Eu vou alimentar Essas outras duas máquinas Aqui Que elas não precisam De armazenamento Elas vão vir aqui Pegar uma parede Deixa eu botar parede 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 Aqui Acabou o material Beleza Aqui Eu acredito Não sei em qual Vou pegar a chapa Aqui Espero que esteja Pode sair daqui Pode sair daqui Acho que não Não vai ter chapa Não Não vai ter chapa Fuck Tá alimentando duas máquinas Ali Só uma não deu Não aguentou Aí eu tenho um problema Que justamente Pra parede Eu preciso Desse raio Dessa chapa Esquisita Mas aqui Também dou Desse de lá em cima Porque a produção Chulou De uma forma Então vamos focar Ai Não dá tempo Vou ver se eu tenho chapa Lá Guardada em algum canto Pra poder terminar Beleza com parede Tudo se encaixa Com parede É incrível Como funciona Tá vendo Isso aí Olha só Toma aqui Né Ó E aqui Eu vou colocar Isso aqui Vou botar aqui Olha lá Linho ou não Linho ou não Linho ou não Moço Então sai daí Né Fazer o que Não compensou É nada É isso Trazer pra cá Alinhamento aqui É o seguinte Aqui Que E aqui A gente gira Pra cá Deixa eu ver Isso Chega aqui Ó E aqui A gente põe Um divisorzinho De esteira Divisor de esteira Isso Show galera A gente vem aqui Agora Ó Isso aqui Agora ele precisa Unificar aqui Né Isso aqui é um unificador De esteira Tira Tira Também Que Não vai ser Mais a subida Bota Unificador de esteira De novo Aqui Então vamos Definir Aqui Que você vai Fazer isso Também vai Fazer isso Pega daqui Vem até aqui Vem até aqui Pluga e vai Vem 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 Salvou A gente vem Vem até aqui Soloca Pluga Errado Assim Mais pra frente Um nívelzinho Pra frente Aqui Onde Tava E Aqui Um outro Unificador Ah Eita Lá Tinha Pulado Rapidinho Unificador Eu vou alinhar Esse unificador Agora Isso Alinhei ele Daqui Alinhei Novinho Aqui Pronto Só Metei energia E já Era Então foi Isso Essa é Mais uma Reforma Aqui E agora O nosso sistema De chapa De ferro Tá pronta Fabricando Mais do que tinha Que agora São duas Fornalhas Fabricando Saindo dali Logisticazinha Ficou da hora Também Bem melhor Do que Tava antes Saindo dali Containerzinho Divide pra essa E pra essas Aqui em cima E já vão fabricando E alimentando ali Então Esse vídeo Fica por aqui Muito obrigado A quem assistiu E até o próximo vídeo Com mais uma etapa Da nossa reforma Que tá mudando Cada parte da base Bele Valeu Falou Tchau Tchau Tchau